Olá pessoal, hoje estou trazendo um adestrador bem legal para vocês aí, ele é bem parecido com aquele produto americano que tem para vender, que o pessoal compra aí para adestrar cães e gatos, que serve aí para impedir do seu cão ou do seu gato fazer o xixi no local inapropriado. É bem simples, bem fácil, eu vou mostrar para vocês, eu tenho a receitinha dela aqui e eu vou mostrar para vocês como é fácil de fazer esse produto e ter na sua casa, ok? O diferencial desse produto aí, que você pode utilizar em qualquer local da sua casa, não tem problema, não vai estragar seu móvel, não vai estragar seu carro, não vai estragar nada, ok? Inclusive ele vai deixar um aroma muito bom, que é a essência que a gente vai utilizar, ok? Então eu vou mostrar para vocês que é bem simples, bem fácil, eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, me segue nesse aqui de cima, arroba pauladrianolima5, durante a semana eu vou estar dando umas dicas e colocando uns vídeos também para vocês verem lá, ok? Pessoal, então o que a gente vai precisar para fazer o nosso adestrador aí de cães e gato? Nós vamos precisar de 100ml de álcool, 46%, caso você não tenha, pode usar o álcool 70%, vamos usar 20ml de essência, eu estou usando de eucalipto, vamos utilizar 100ml de detergente de limão e vamos utilizar ainda 300ml de água, ok? Pessoal, a essência, eu estou utilizando uma essência de eucalipto, mas caso você queira, você pode utilizar qualquer uma aí, de preferência a utilizar essências cítricas, que é a de limão, eucalipto, laranja ou pinha, ok? Vocês podem observar também que eu estou utilizando aí o detergente de limão, por ele ser também cítrico, vai ajudar bastante aí para evitar que o seu gato ou seu cachorro faça o xixi no local inadequado, ok? Então tudo isso é para fazer uma quantidade de 500ml, tá? Depois a gente coloca dentro de um borrifador e borrifa aí nos locais que a gente não quer que ele faça o xixi ou o cocô, ok? Então vamos começar aqui a nossa receitinha. Então aqui eu tenho 300ml de água, essa água aqui é uma água fria, água da torneira, ok? Vamos deixar separadinho aqui e agora a gente vai colocar aqui o álcool. O álcool, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou utilizando o álcool 46%, ok? Mas caso você tenha aí um álcool 70%, álcool 92%, não tem problema, ok? Eu vou utilizar o becker, mas caso você tenha uma jarra assim, vai facilitar para vocês colocar a quantidade dos 100ml, ok? Então deixa eu colocar aqui 100ml do álcool 46%. Esse álcool, pessoal, o legal é você pegar e diluir já a essência dentro dele antes de misturar na água. Então vamos colocar aqui a essência. Eu vou colocar no olho aqui, pessoal, a essência, mas é em torno de 10 a 20ml da essência, ok? Então vamos misturar bem aqui, ó. Misturamos e já adicionamos a nossa mistura. Olha só, ele fica essa cor bonita, essa cor meio branca. Então agora a gente vai dar mais uma mexida e já colocamos aí o detergente. Então o detergente, pessoal, eu estou utilizando esse detergente aqui de limão, como eu disse para vocês, uma receita cítrica, então vai ajudar bastante na nossa mistura, ok? Vamos colocar aqui também o 100ml do nosso detergente. Caso você não tenha o detergente de limão, não tem problema, a essência já vai ajudar bastante a expulsar o seu gato ou o seu cachorro do local que você não queira que ele faça o xixi. Vamos colocar aqui agora o detergente. E damos uma misturadinha. Pessoal, o cheiro está muito bom, o cheiro está bem forte de eucalipto devido à essência que eu estou utilizando. Pessoal, então vamos colocar agora aqui dentro do borrifador. Daí eu vou lá para fora para borrifar, para mostrar para vocês como utiliza o nosso adestrador de cães e gato, ok? Eu vou encher ele aqui. Pessoal, então como que utiliza aí o nosso produto adestrador de cães e gato? Então depois de pronto, você pega lá o local que você não quer mais que o gato ou o cachorro demarque e você vai borrifar nesse local. É bem simples, não tem problema nenhum, você pode passar ele no pneu, na roda do seu carro, pode borrifar ele nas paredes, no chão, onde você não quer que ele faça mais. O legal é que além de você repetir a ação novamente do cão e do gato, você vai deixar um cheiro maravilhoso aí devido à essência que a gente colocou. Então esse produto que você tem que passar várias vezes aí na semana, então eu indico vocês passarem na primeira semana, passarem todo dia no local que ele está demarcando, para ele não demarcar mais, ok? Não adianta você passar apenas uma vez aí, que o cachorro ali vai, com o tempo vai sair o cheiro do produto que a gente colocou, ele vai começar a demarcar novamente. Então você passando todo dia aí, eu acredito que com uma semana aí ele vai parar já de demarcar o território dele, ok? Então é bem simples, bem fácil, é só borrifar onde você não quer mais que o cachorro ou o gato aí demarque o território. Pessoal, então vocês viram aí que é bem simples, bem fácil de fazer esse adestrador de cães e gato, ok? Pessoal, então agradeço a todos, peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais e caso você tenha Instagram, me segue lá também no arroba pauladranolima5, ok? Obrigado pessoal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus